Esse é o Mundo em Revolução e nós vamos falar agora sobre a situação no Iêmen. Hoje, dia 15 de janeiro de 2024, 11 horas da manhã aqui no Rio de Janeiro, 5 horas da tarde lá em Adem, a capital do Iêmen, e tivemos mais um dia sem muita movimentação aqui. O Iêmen acusa, o Houth no Iêmen, acusa os Estados Unidos de terem feito um novo bombardeio aqui na cidade portuária, aqui no litoral da região ocupada pelos Houths. Mas os Estados Unidos não falaram nada. O que a gente tem de informação é que teve um navio americano, o Labun, que teria sido alvo de um ataque Houth, mas ele conseguiu destruir o míssel. Enfim, não tem muita informação. Então eu vou aproveitar esse vídeo para avisar para vocês que eu vou descontinuar os vídeos sobre o Iêmen a partir de amanhã. Quando tiver uma nova ação na região, quando tiver algum desenvolvimento significativo, eu retorno com os vídeos do Iêmen, se for o caso. Mas esse vídeo aqui, além de dar essas últimas notícias aqui do que teve de ontem para hoje, eu vou falar também sobre um possível desdobramento em Taiwan. Essas notícias foram sugeridas por Paulão Guedes, General Ancap e várias outras pessoas. Obrigado aí ao pessoal que sugeriu as notícias lá no nosso site, no wrevolving.com. E obrigado a você que está assistindo o nosso vídeo. Se você gosta do nosso conteúdo, por favor, deixe o seu like e se inscreva aqui no canal. Pois bem, então é isso daí. A gente tem aqui nenhuma mudança de fato, nenhum bombardeio feito pelos ucranianos de fato. O que a gente teve aqui foi a informação de que o porta-voz dos Ruts disse que os aviões americanos estão voando muito pesadamente próximo do espaço aéreo do Iêmen e nas regiões de costas e coisa e tal, só isso. Houve também um segundo, estão dizendo, uma plataforma de mísseis Ruts foi destruída em Jabaljada, ali no norte da região controlada pelos Ruts. Na verdade é isso daqui, essa região aqui que teria sido atingida, uma plataforma de lançamento de mísseis teria sido atingida ali, boa notícia. Mas de novo, a gente não tem confirmação disso pelos americanos. É só o pessoal do Iêmen falando isso daqui, ou melhor, o pessoal dos Ruts falando isso daqui. Sempre bom lembrar que o Iêmen é o país como um todo que está dividido numa guerra civil, os Ruts é que são os inimigos, só esse pessoal aqui desse cantinho vermelho de cá. Bom, aqui também teve, segundo fontes dos Ruts, um ataque contra uma cidade, num local próximo da cidade portuária de Rodeiada. Aqui é de novo, é alguma coisa por aqui. teria sido um ataque também, segundo os Ruts. Novamente, os americanos dizem que não, que não teve nada a ver com isso, que eles estão se confundindo com isso daí. Agora, o que a gente tem em confirmação aqui é que ontem, dia 14 de janeiro, por volta das 4h45 da tarde, lá no horário de Adem, que é o mesmo horário de Saná, lembrando que Adem é essa cidadezinha aqui, é a cidade que é a capital atual do governo, porque essa facção azul aqui é o governo reconhecido do Iêmen, e Saná é aqui essa região dos Ruts, e é a capital que foi eleita pelos Ruts aqui na região. Mas é o mesmo fuso horário. Um míssil antinavio foi disparado pelos Ruts, ali do Iêmen, em direção ao Labun, que é um navio americano, um navio militar americano, que estava operando na região sul do Mar Vermelho. O míssil foi derrubado, próximo da costa de Rudayá, mas não houve feridos nem dano reportado. Então esse daqui é o Labun, é o navio americano que teria sido alvo dos Ruts, mas não teve nenhum dano, não aconteceu nada com ele. Bom, a gente tem a informação aqui de que, segundo alguns oficiais americanos, eles estariam dizendo que o F-5 dos Ruts teria sido desabilitado, não estaria mais pronto para combate. Isso é, ou seja, se isso for verdade, a força aérea dos Ruts deixou de existir, porque a força aérea dos Ruts consiste desse único avião, não tem mais nada. Tem alguns helicópteros lá, em termos de combate, não tem mais nada. O F-5 é um avião antigo, mas é um avião capaz ainda de causar estrago. De qualquer forma, como os Ruts estão sancionados, eles conseguiram fazer esse avião voar com a ajuda do Irã, mas é muito pouco provável que ele realmente seja capaz de fazer alguma coisa nessa guerra. Ele funciona mais como uma peça de propaganda para dizer que, olha só, temos uma força aérea, temos aqui uma força aérea, mas não tem de verdade. Não dá para saber se ele estaria fora de combate porque foi alvejado nos bombardeios americanos, é uma possibilidade, os bombardeios americanos tentaram justamente destruir a capacidade militar dos Ruts, ou se é realmente porque não adianta, cara. É um avião muito velho, sem você ter as peças corretas para reposição, chega uma hora que realmente não anda. Então talvez a fonte aqui esteja dizendo que eles sabem, por questão de inteligência, que está fora de operação, a força aérea inteira dos Ruts está fora de operação. Bom, o presidente do Irã, o Haise, condenou os ataques americanos do Iêmen, nenhuma novidade aí. E o que chama atenção nesse aviso dele aqui é principalmente o fato do tipo assim, Estou condenando isso e é tudo que eu vou fazer. Ótimo assim, porque de novo, se o Irã resolver entrar nessa guerra para defender os Ruts, a situação pode se expandir. Ninguém quer isso, ninguém quer uma terceira guerra mundial. A gente já está vendo as facções sendo montadas, o eixo do mal do Irã, da Rússia e da Coreia do Norte, a coalizão dos países livres aqui do Ocidente. Ninguém quer que isso se transforme em uma terceira guerra. Mas enquanto for o Hamas e os Ruts, não tem problema. Esse pessoal vai dar trabalho? É lógico que vai dar trabalho. Não vai ser fácil acabar com os Ruts ali. É uma população grande, é um monte de gente, eles têm algumas armas e coisa e tal. Mas de novo, ninguém acha que os Ruts são uma ameaça para o mundo. O Irã já começa a poder dar trabalho, já começa a poder gerar realmente uma catástrofe grande se ele resolver entrar numa guerra. Então vamos torcer para ser só isso. Que bom que o presidente do Irã condenou e parou por aí. Condenar, a gente sabia que ele iria condenar. O fato de ele ter parado por aí é que é notícia. Agora, só para complementar esse vídeo, que ele ficaria muito curtinho, eu pensei em falar isso no vídeo de Israel também, que na verdade não tem nada a ver nem com Israel, nem com os Ruts, mas é uma informação importante. Os Estados Unidos estão mandando o terceiro avião de porta-aviões para o Pacífico, para próximo do Japão. Por que isso é importante? Porque, bom, vocês sabem, lá em Taiwan ganhou um candidato que é anti-China, e o governo chinês criticou esse candidato e coisa e tal, e muita gente teme que a China faça uma invasão de Taiwan. Eu espero que a China não faça isso. seria ruim não só para a China, para o Taiwan, mas para o mundo todo. Por quê? Porque aí colocaria a China também no eixo do mal, porque o mundo livre vai defender Taiwan. Então, parece que os Estados Unidos estão tentando usar ali a mesma estratégia que usou aqui no caso de Israel e do Hamas. A gente sabia que Israel iria invadir a faixa de Gaza, mas os Estados Unidos falaram, espera um pouquinho, vou botar dois porta-aviões aqui totalmente armados, aqui perto da costa do Mediterrâneo e ali no Golfo do Mar Vermelho. e agora os países árabes ficaram calminhos. Todo mundo se acalmou ali na região, porque, né, faça um monte de arma ali, o pessoal tende a se acalmar. Israel invadiu a faixa de Gaza, um monte de países criticou, condenou, falou que é um absurdo, falou que é genocídio, não sei o que lá, mas parou aí. Está ótimo. No cúmputo geral das coisas, está bom. Que bom que eles ficaram calmos com isso daí. Parece que os Estados Unidos estão usando a mesma estratégia lá no Pacífico com relação à China, né? Então, o pessoal está mostrando aqui que, nesse momento, já tem aqui dois porta-aviões no Japão, tem mais o Winson CSG, que também é um outro porta-aviões aqui, e está vindo um terceiro porta-avião. Esse aqui é um navio de tropa de assalto, assalto anfíbio, esse América-Arg aqui. Já tem o Reagan, que é um porta-aviões que já está aqui, já tem o Wilson aqui, e está chegando agora. O Roosevelt saiu da Califórnia e está indo em direção ao Pacífico aqui, a essa região. Eu acho que é a mesma estratégia aqui. Vamos botar um monte de porta-aviões ali pertinho, mas dá aquela acalmada no pessoal na China, né? Aqui continua só o Eisenhower aqui na região. O Ford, que era o outro porta-aviões que estava aqui na região também, já está voltando para os Estados Unidos. Então, ficou só o Eisenhower e esse outro grupo aqui, o Bataan, também é um veículo de assalto, de desembarque rápido, né? Então, ele está aqui na região da Grécia, por enquanto não está sendo usado. Nesse momento está calmo aqui o Oriente Médio, não tem nada preocupante nesse primeiro momento, né? O risco maior era justamente quando Israel fez a invasão da faixa de Gaza, que aquilo aumentasse a coisa. Então, só para vocês saberem, eu acho que não vai ter em nada, não acho que a China vai invadir Taiwan ou tentar alguma coisa desse tipo, mas o pessoal está preocupado. O Biden fez uma declaração dizendo que os Estados Unidos não apoia a independência de Taiwan e coisa e tal, né? Para deixar claro que não tem nada a ver com isso, coisa e tal, mas quer paz, não quer guerra, né? Enfim, vamos deixar quieto isso daqui. O importante é que os Estados Unidos mandou as armas para lá. Por via das dúvidas, já está a galera armada lá. Obrigado por assistir o vídeo até o final. Se gostou do conteúdo, não esqueça de deixar o seu like, isso ajuda o canal a crescer e a chegar para mais gente. Se não gostou, deixe o dislike e explique nos comentários como podemos melhorar. Comente também sugestões de temas que podemos trazer por aqui. Comentários insultuosos ou defendendo ditaduras e criminosos de guerra serão sumariamente bloqueados. Agradeço a compreensão. Se ainda não é inscrito no canal, considere se inscrever clicando no botão inscrever-se abaixo e marcando a campainha para todos os avisos. Se quiser ajudar o canal, veja no nosso site como você pode fazer isso.